Aham! Sim, sim! Estou apertada! Tchau! Vou fazer nas calças! Bem, pelo menos a Bela não terá que se preocupar mais com ligações irritantes. Sim, é uma situação desastrosa, eu sei. Acho que vou começar pela base. Ah, isso me dá coceira. Ah, eu tenho que espirrar. Hã? Não, Steven, não! Ai, ele vai espirrar! Espere aí, eu tenho que me aprontar. Esse vai ser dos grandes. Será que esses tijolos são grossos o suficiente? Cara, esse vai ser terrível. Você não tem nenhuma doença, né? Acho que passou. Ah, alguém aí tem um lenço sobrando? Ou uma dúzia? Só mais uma pergunta e eu finalmente termino. Ah, o que está acontecendo aqui? Ei! Eu não terminei meu trabalho ainda. Isso é fumaça? Não, isso não pode estar acontecendo. E agora? Acho que provavelmente tenho que comprar um computador novo. Por sinal, que tamanho ele tem? Isso ainda dá pra medir as coisas, né? Vai ser mais ou menos no olho. Um, dois... Ah, isso não vai funcionar direito. Talvez se eu colocar meus braços para medir a largura direitinho, eu posso andar até a loja sim, certo? Ah, isso é muito grande. Ah, por que eu não consigo passar? Assim eu passo. Uh, essa foi quase. Bela? O que você está fazendo? Ei, moça, pode recolher isso? Eu pareço uma garçonete? Saia da minha casa! Só mais um pouco... Eu consegui! Ah, moça, só um momentinho. Eu pego pra você, moço. Eu mal consigo alcançar. Opa! Não! Eu nem acredito que peguei isso. Mas isso significa que perdi minha medida. Pega essa coisa ridícula. Como será que é dirigir um carro assim tão rápido? Ah, e esses raios de sol? O sol deve estar se pondo. Muito bem, persianas. Hora de entrar em ação. Pra que tudo isso? Não é esta. E esta? 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 Deve ser essa. Ah, por favor! Eu posso controlar o sol? Ok. Esta tem que funcionar. Ufa! Oh! Olha o Steven todo aninhadinho. Vejam este humano! Eu vou sentar aqui só um pouquinho. Oh! Sai daqui! Sai daqui, sua mosca idiota! Ótimo! Vou sentar aqui, então. Mas vou continuar falando com você. Ah, por favor! Ai! Pode me deixar dormir em paz aqui? Show! Ninguém te quer aqui! Sai daqui, vai! A porta está aberta. Vaza! Sim, se manda! Não, continua indo! Show! Essas coisas são muito irritantes. Ainda tem salgadinho? Ah, alarme falso. Não sei se aguento até a hora do jantar. Já sei! Oi! Vou querer uma pizza grande com queijo a mais, patatas fritas, oito asinhas de frango com pimenta e... era isso. Ah, esqueci do refri. Vou querer dois. Amanhã começa a dieta. Agora é só esperar. Ai! Ai! Toda vez! Do que essa embalagem é feita mesmo? Esses roncos de fome estão cada vez mais altos. Ah, sai daqui, sua mosca idiota! Ok, você vai ver só. Essa coisa parece bem carnuda. Essa fome está me deixando maluco. Ah, que coisa boa! Tenho que fazer xixi, mas não quero esquecer a porta. E mesmo com todo o tempo do mundo. A sua comida sempre chega nos piores momentos possíveis. Ah, minha comida! Só um segundo! Que estranho! Estou indo! Espera! Onde você foi? Minha bexiga estúpida estragou tudo! Acho que meu destino é ficar com fome pra sempre. Se você quer a princesa, terá que passar por cima de mim primeiro. Está valendo! Mas está preparado para isso? Ah, eu nasci pronto. Então só falta fazer uma coisa. Lutar até a morte! A princesa é minha! Só se for no seu sonho, sua besta maldita! Oh-oh! Isso não é nada bom! Ah! Ai! Digo, oh-oh! Meu estômago! E é assim que você ganha uma batalha! Isso sair direto de um filme, certo? Sim! É melhor a gente dormir agora. As noites do pijama são divertidas, né? Ah! Opa, opa! O que você está fazendo? Ah, nós não vamos dormir agora? A sua cama é lá. Lá onde? Ali no canto, cara! Cada um na sua. Por que ele acha tão estranho dividir a cama? Bom, este é o lugar menos confortável que eu já vi. Tudo que eu tenho é uma embalagem de chocolate. Assim é melhor. Ah! Me sinto meio mal. Quero um travesseiro? Pega esse. Que jeito de receber as pessoas, hein, Kevin? Durmam bem, meninos! Você se identificou com alguma dessas situações? Quase todas, né? Bem, lembre que não importa o quão estranhas sejam as coisas, você definitivamente não está sozinho. E já que a tristeza adora uma companhia, por que não compartilhar este vídeo com seus amigos? Eles provavelmente vão se divertir com isso também. Tchau, tchau, tchau! Já viu estes? Clique e não esqueça de se inscrever na nossa página para mais vídeos incríveis! E aí